Se torne um profissional em jogos de tiro. Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles. Links na descrição. É só uma faquinha. Eita, vocês puseram escudo, mano. Eu não pensei nisso, não. Eu vou meter escudão aqui, cara. Não pensei nisso, não. Eu queria ter posto escudão damasco também, velho. Caraca. Mano. Meu Deus do céu. Nossa, eu tomei uma balinha, velho. Mano, calma aí. Preciso de uma estratégia aqui que não tá dando certo pra mim, não. Nossa, mano. Ô, o cara fazendo a festa aí, velho. Paradão, ó. Esse cagado. Levei ele agora. Toma, safado. Toma, safado. Ai, que susto. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, mano. Mano. Eu não sei onde eu atiro, não, velho. Toma. Eu não sei o que eu faço, não, velho. Ai, caralho. Tomei. Nossa, jurei que eu tinha tomado, mas eu não tomei. Meu Deus do céu, velho. Véi. Mano, a faquinha é muito sozinha, cara. Mano. Mano, é muito sozinha. Mano, mano. 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 Tem que pôr faquinha de arremesso também, velho. Pra completar o... O bagulho. Os caras, tem um cara que também pegou a faca, velho. Tem um cara que também pegou a faca, velho. Ah, caralho, mano. O cara tá aqui na base, velho. Agora ele tá no bolso. O cara tá excelente. Cara, que louco demais, tá louco. Tá muito gostoso isso, velho. Tá muito gostoso. Manda pra tentar aparecer em seu lugar. Bora, 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 bora. Ai, caralho. Tomei um tiro. Não. Susto. Mano, eu tô dando facada no vento. Eu tô mostrando cara. Múcio, man. Taca uma ganada de coxolinho. Só vai, só vai. Vai, vai. Errei, caralho. Ixi. Mistunaram. Nossa, morri. Nossa, errei. Mano, tem um cara de doze. Metendo louco, velho. Nossa, errei essas facas aí. Pelo amor de Deus, velho. Nossa, errei de doze. Ai, merda, mano. Eu não sei chegar do lado das costas, cara, velho. Uai. E aí, mano? Mas eu tô dando matando os caras na C4, velho. Pô, paca, paca. Vai, 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 vai. Boa, boa, boa. Boa, caralho. Ai, mano. Tão soltando o Claymore no bagulho. Calma, eu vou embrasar ainda. Paca. Mano, eu não tô entendendo nada que tá acontecendo aqui, velho. Olha isso. Não sei como que vocês tão matando tanta gente, velho. Tô levando de geral, hein. Eu não sei como que vocês tão matando tanta gente, velho. Tá entonando os caras, ô, mobilete? Eu tô tacando o concurso. Eu tô hosteando, velho. Caralho, viado. Vou ter que fazer isso aí, mano. Passando mal aqui. Pega a tua parada, mano. Pega a minha atenção, velho. Tá percussão aqui, ó. Pega a tua parada, cara. Pega a minha atenção aqui, ó. Pega a minha atenção aqui, rapaz. Pega a minha atenção aqui, rapaz. Que era a cara do objetivo. Porra. Boa. Ai, fiquei cego. Mano, eu quero pegar a vetal, mano. Quero pegar a vetal. Então, também queria fazer essa façanha aí, mas tá foda, viu? Mano, um cara também fez a mesma classe, velho. Nossa, agora eu dei uma embrasadinha. Mano, faca de longe pra caralho, velho. Meu Deus do céu. Ô, tem um cara que também tá na faca, velho. Do time deles. Escudo também, ó. Nossa senhora, mano. Ô, tô acertando umas facas de arremesso insana, velho. Mano, o que que tá acontecendo aqui, velho? Mano, olha isso, cara. Olha isso, cara. Eu nem sei mais. Vai, mano. Ah, mano. Tem nem quem é amigo, quem é inimigo. Só sei que eu tô tirando. O bagulho é atacar a espalha nos caras mesmo, velho. Vai spawnar o caistão na mão. O cara vai na faca, só que eu vou apagando a revista nele, velho. Ai, caralho. Bora, bora, bora. Mano, os caras tão fazendo a festa, hein, velho. Geral de faquinha? Pegamento na faca. Pegamento na faca. Caralho. Cê é louco, mano. Solta esse bagulho aí. Meu Deus. Meu Deus. Pegamento na faca, mano. O que que cê tá usando no primeiro perk? Rack. Caminho da faca. Segundo hack. Primeiro perk é hack. Segundo hack. Não, eu dei. Ah, entendeu. Eu dei, cabinha de baixo, não estilhar. Deixa eu botar um EOD aqui também. Nossa, errei as duas facas no carro, velho. É louco. Véio. 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 Mano, Véio. 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 Caralho, tá muito bom esse aqui, velho. Nossa, morrendo a faca de arremesso nem vi, velho. Meu Deus, velho. Você tem uma faca de arremesso foda, velho. Uh. O cara aqui. Caralho. Nossa, mano. O cara moveu na hora. Bora, galera. Cadê os caras? Bora, galera. Mano. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Uh. Opa. Nossa, tá aqui um bagulho muito errado, velho. Ai. Ai, caralho. Bora, viado. Ô, eu queria ver a reação dos caras vendo esse escudo de Damasco, velho. 3B, né? O meu céu de mobilidade. Não, eu tô sem. Eu não tinha posto, não. Eu pus o escudo só no meio da partida. Acho que eu vou criar um... Uma variante com o escudo. Mano. 60kg na faca, velho. É sério isso? Caralho, eu pus o escudo, eu pus o escudo. Mano. Olha isso, cara. Mano. Ai, caralho. Ó o cara, passou a faca no estudo. É, eu tô jogando muita faca de arremesso, velho. Você é louco. Toda hora uma faca. Ó o cara aí. Eu vou trocar, mano. Eu tô aqui. O que mais eu tô aqui? Quero pegar pelo menos quarentinha. Quarentinha kills. Tô morrendo. Também tô morrendo pra caralho agora, velho. Tá, eu tô com DL, hein. Tá sem o antecedor direto. Caralho, cara, já que peguei no outro time. Sério? Caralho, velho. Meu Deus. Nossa, eu errei fudido. Estuna não, caralho. Só eu que posso estunar. Tem um cara de MK2, né? Meio dano louco. Mano, eu tô segão, velho. Caralho, tô com muito segão. Cadê os caras? Tudo aqui. Mano. Caralho, que parte dessa, velho? Meu Deus do céu. Ai, caralho. Tem uns caras cegando pra caralho, velho. Nossa senhora, agora eu tô tomando stun doidado. Mano, esse cara é muito chato de MK2, irmão. Putz, tô cegão. Toda hora eu tomo um, cara. Não sei o que que tá acontecendo. Toda hora eu tomo um flash. É, velho. Nossa, eu tô notando um cego. Eu tomei três flash seguida. Caralho, mano. 45 kills. Tentar pegar 50. Será que vai? Nem vai. Dez segundos. É isso. Shenko. Isso, bem que acho que não vai, não. Vai mais, não. Nossa, mano. Que partida foda, velho. Mano, que viagem é essa, velho. Olha eu. Mano, bom demais, velho. Mano, muito bom, velho. Eu vou sair aqui, mano. Meteu o pé. Tchau. E você.